1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 3 2, 3 Com o meu espalho Amém 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 Porque se você vai pra pensar Na verdade não há Sou a dota da água Sou o prão de alemão Você me diz que seu pai não entende Mas você não me entende, seu pai Você culpa ser as partes do mundo Isso é um absurdo São crianças como você E o que você vai ser Como você vai crescer Muito obrigado a todos Da sentindo a gente nesse canto A chão nossa aqui O que bate na cara Não é na rádio não É um porão mesmo Acabou